Repórter do Mais Você é interrompida ao vivo, Egildo Vigor se assusta, Globo Lixo. Seguido do número 3, 5, 20 e 36. Globo Lixo! O que é isso? Eita! E 36, olha esses números são bons hein. Você viu, agora a gente está falando do jogo da Mega da Virada, né? E não de outros, de outros. Sim, sim. Teria que fazer uma estatística para saber os números que mais deram que tem no tempo. Repórter do Mais Você, Juliane Massaoka, foi interrompida ao vivo durante um link para o matinal nesta quinta, dia 29. Ela estava em uma lotérica em São Paulo, para repercutir a expectativa com a Mega da Virada, e parou de falar após gritos de um homem que não apareceu. Globo Lixo! Gritou a pessoa, gritou a pessoa não identificada. Que isso? Questionou o economista ex-BBB. Eita! Soltou Louro Mané! A apresentadora do Mais Você contornou a situação rapidamente e continuou falando os números que apareciam na TV. Ela não comentou a interrupção. Ao fundo, deu para ouvir Julma Massaoka soltando um Que deselegante! Reagindo ao homem que gritou e continuava falando com a equipe na lotérica. Reagindo ao homem que gritou e continuava com a equipe na lotérica.